As notícias sobre gastos de militares com supérfluos durante o governo Bolsonaro já não são novidades. E mais uma vez, uma lista de gastos das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, divulgada pelo Tribunal de Contas da União, mostra que foram gastos milhares de reais em picanha e salgadinhos. A auditoria do TCU encontrou irregularidades nos mais de 15 milhões de reais em recursos enviados pelo Ministério da Saúde para ressarcir o apoio logístico do Ministério da Defesa e as Forças Armadas durante a pandemia em 2020 e 2021. Desse valor, pelo menos 256 mil reais foram usados para a compra de salgadinhos e sorvete. Também foram comprados 12 mil quilos de filé mignon e picanha por R$ 447 mil. O dinheiro enviado pelo Ministério da Saúde, segundo o TCU, deveria ser usado em caso de imprevisto ou emergência, o que não aconteceu. Também foi encontrado gastos de quase 2 milhões de reais para manutenção de imóveis, como troca de pisos e telhados. Em um caso, foram usados R$ 48 mil na mudança de persianas. Em nenhum dos casos tratou-se de gasto imprescindível no combate ao coronavírus. O Tribunal de Contas da União vai abrir uma investigação para se aprofundar no caso.